Boa noite. O nosso convidado dessa noite se chama Edivaldo Pereira Alves. Talvez vocês não saibam de que se trata. Pois ele faz parte de um grupo que foi formado em 1998 e que é considerado pela crítica musical como o mais importante grupo de rap nacional de todos os tempos. Ele está em Porto Alegre para um show solo, mas continua fazendo parte, evidentemente, do grupo Os Racionais MCs. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com Eddie Rock, que começou toda a história fazendo bailes junto com o KLJ, está certo? Exato. Aí você encontraste o Mano Brown, o Ice Blue, etc. e vocês formaram o grupo. O grupo, Ice Blue. São composições dele, O Mágico de Oz, Rapaz Comum, A Vida é um Desafio, Negro Drama e Na Carreira Solo. Uma coisa interessante, ele está aqui, inclusive, para trabalhar esse álbum, Contra Nós Ninguém Será. Tem uma composição que se chama That's My Way, com o seu Jorge, e que concorreu a um prêmio de melhor videoclipe. Perdeu sabe para quem? Marighella de Os Racionais MCs. Tudo bem, Eddie Rock? Tudo bem. É um prazer, é uma honra. O prazer é nosso. E eu fico muito contente do que tu queres falar conosco, porque tu não gosta muito da entrevista, né? É, então faz parte do trabalho, né? Faz parte da divulgação, acho que as pessoas têm que saber e conhecer um pouco mais. Pois é, tu estás aqui fazendo um trabalho solo. Como é que está funcionando atualmente, tu com os Racionais e tu sozinho? Ah, a gente está, faz um conjunto, né? Acho que tem que organizar a agenda. Você organizando a agenda não tem problema algum. É trabalho dobrado, né? Literalmente. Os outros componentes do grupo também estão fazendo carreira solo? Sim, cada um dos integrantes estão fazendo um disco solo, né? Cada um. O DJ, o Brawl e o Blue também. Cada um deles. E está tudo saindo esse ano para o ano que vem, 2014, né? Em 2014 a gente entrar em studio para fazer do grupo. Tu disseram que eles estão fazendo, tu foste o primeiro a fazer. Eu fui o primeiro porque já estou vindo já há algum tempo. Tá. E tu estás trabalhando, como é que é o trabalho de uma carreira solo? É mais trabalhoso, né? É dobrado, trabalho dobrado, triplo. Os Racionais são quatro, são quatro pessoas, são quatro membros, são quatro integrantes. Então divide o trabalho em quatro, né? Então a responsabilidade é dividida. No trabalho solo, ele é concentrado, né? Só fica só... É só eu, carrego tudo nas costas. Então você tem que ter uma equipe de confiança e tudo mais. Isso está sendo criado ainda. Não existe essa equipe. Está sendo criada, são pessoas novas, são pessoas de confiança que você tem que... E é o trabalho, você tem que estar sempre atento e investigando tudo, você tem que estar acompanhando tudo. Então por isso que o trabalho é mais puxado. Mas no final das contas, quando sai um trabalho desse que as pessoas estão reconhecendo, a vitória, a gente se sente bem, entendeu? Com o reconhecimento. A gravadora é de vocês, do grupo? Sim, essa gravadora, a Bagua Records, é uma gravadora nova independente. Eu conheci o Jairo Andrade há pouco tempo, né? Não faz muita... Ele não é amigo de velha data, há pouco tempo, é recente, né? Mas que se tornou um amigo, um irmão e uma pessoa de confiança, assim, que eu garanti, que eu senti a firmeza de deixar a carreira na mão dele, que ele é meu empresário também, entendeu? Além de sócio e tudo mais. Ele foi produzido por quem? O disco, a assinatura da produção é o DJ Kuka. Ele acompanhou, fez a maioria das músicas, ele deu uma nova roupagem para algumas que já estavam prontas. Tipo, eu produzi umas três ou quatro aí, só que fiz uma pré-produção. Levei para ele, ele deu uma, né? Ele deu uma, que ele colocou... As composições são todas tuas? Sim, as que eu canto, sim. Todas as partes que eu canto são. Algumas que um ou outro, eu não lembro agora, canta e tem um refrão, assim, tal. Mas a maioria das pessoas que cantam, que sempre escrevem. No rap é comum você cantar o que você escreve. Aí o DJ Kuka, ele assina a produção, mas tem alguns produtores, tipo, outros nomes. Tem o Pato, ele chama DJ Pato, da nação do Kijan Hip Hop, né? Tem o DJ Sia, que trabalha com o Seu Jorge. Tem o, chama Devasto também, que são produtores paulistas, né? E aí o DJ Kuka, ele fez a maioria das músicas e, tipo, o supervisor geral, assim, entendeu? E esses parceiros? São vários parceiros, né? É, a família é grande. Quantos parceiros são? Ah, tem bastante. Dizem que tem 40. Pois é. Quem é que escolheu, você é tu ou o produtor? Eu. Porque é 40, assim, dentre DJs e produtores e tem pessoas aí que foram convidadas para fazer um refrão, só para mudar a harmonia, para melhorar a harmonia, para ficar mais bonita a música, para não ficar só numa linha de grave, que no caso é a minha voz. Então, eu gosto disso, de ouvir isso, essa mudança de um tom para outra, de uma nota para outra, entendeu? Aliás, Ed, eu li alguma coisa que tu dissesse, assim, eu não aguentaria ouvir todo o tempo a minha voz. A minha voz. É, eu acho que fica muito na mesmice, cai na mesmice. Eu não gosto de mesmice, eu gosto de estar sempre de dinâmica, né? Acho que é legal isso, a dinâmica da música. Você está ouvindo uma coisa, ela muda, aí você volta, ela muda, ela vai, entendeu? Aliás, neste álbum, parece que é uma mistura de vários ritmos, inclusive. É, então, é o que eu estava comentando. Eu gosto de teste, de arriscar, eu gosto de desafio, eu gosto de coisas novas, eu gosto de, por que não, fazer um som com uma guitarra pesada, mas sempre mantendo a raiz do hip-hop. Um som, que para nós, que gosta de rap pesado, para mim, que gosta de rap pesado, para eu, que eu gosto muito, por que não você arriscar colocar um tambor africano, por que não você arriscar colocar um violino, por que não colocar um piano, por que não? Por que não fazer um reggae, igual tem no disco? Por que não fazer um tango, entendeu? Mas tango? É, então, veio esse teste, eu falei, vamos ver o que vai dar. Tem bandoneon na história? E ficou legal. Tem o acordeon, tem o acordeon, e tem um pianista, que inclusive é da banda da Marina de La Riva, que participa do disco, ele tocou no final do disco, deu um toque especial fino, assim, entendeu? Por que não, né? Aí você viaja e fala, pô, eu quero estar de terno, sei lá, de smoking, sei lá, e ela de vestido longo, fazendo, né, você viaja nessas imagens, assim. Pois é, mas como tu tens toda essa mistura dentro do álbum, como é que tu trabalha o álbum sozinho? Então, eu tenho uma base, eu tenho uma base, né? E essa base é feita com mais dois, dois integrantes, dois participantes, dois parceiros, dois amigos que estão na maioria das músicas aí, chama Dom Pichote e Calado. Essa é a gente que fez essa base. Aí tem a, eu coloquei um guitarrista que toca na That's My Way e em algumas outras músicas, ele veio pra banda também, e um saxofonista que chama Salazar, e ele também toca em algumas músicas. e mais três backs, que também faz parte de algum coral aí do disco, né? E aí, então, a gente formou os Fora da Lei. Os Fora da Lei, chama? É, o Fora do Normal, né? Porque no rap não é tão comum, assim, você tem uma guitarra, um sax, três backs locais, e mais três MCs, e o DJ, né? Formamos, tipo, uma banda meio que eletrônica, né? Como é que os puristas têm recebido essas alterações que tu estás propondo no teu álbum? O pessoal tá achando inovador, né? Diferente. Diferente. Então, eu tô achando uma proposta criativa. Em termos de tema... E que tá vindo pra somar, entendeu? Os temas são diferentes dos temas do grupo dos Racionais. É, então, já tem muitos que estão me falando isso. Eu não vejo essa diferença, assim, mesmo porque tem música que era pro disco do Racionais aí. Como o Racionais deu uma parada, né? A gente tem esse... De tempos em tempos, a gente dá um descanso pra mente, pro corpo, pra rua, entendeu? Pra poder renovar, né? Pra poder entrar em estúdio de novo, fazer novas composições, fazer tudo... Trabalhar de novo, fazer um novo trabalho. Só que dessa vez o espaço foi maior, né? A gente tá há dez anos sem gravar Racionais. Há dez anos. Então, eu tinha algumas... Já música feita mesmo e composições já preparada pro disco. Só que como tava demorando demais, eu falei assim... Pô, nesse espaço aí não posso ficar parado. E essas músicas vão ficar velhas. Então, vai ficar... Porque a ideia já... O rap tem muito isso do momento, tá ligado? Você fala do momento. Então, eu quis colocar nesse trabalho depois que eu recebi um convite, né? Eu quis aproveitar de cinco anos pra cá, que aí eu defini esse trabalho aí. Vocês estão há dez anos sem gravar, mas não sem trabalhar. Não, a gente... Também. Também. A gente voltou a trabalhar faz pouco tempo. No VMB. Que foi o... Que a gente colocamos dois... 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 Foi colocado dois videoclipes. O meu solo, Desmaway. E o do Racionais Marighella. E aí foi onde a gente preparou o show e tudo mais. E apareceu pro Brasil novamente, né? Que a gente tava sem fazer show, a gente tava parado. É. Voltamos, sei lá, em grande estilo, assim. Voltamos em grande estilo. Pois é. E tu voltaste competindo contigo mesmo. Como é que foi? Acho que foi legal. Acho que foi legal. Foi sadio, porque tava entre os dois. Qualquer um seria nosso, entendeu? Acho que... E nada melhor do que os quatro, né? Acho que também teve essa vantagem, assim. Tu disse que qualquer um seria nosso. Ou seja, quando tu sozinho continua sendo no plural nosso? Sim, sim. Tanto é que tem a participação deles aí no disco. Eu fiz questão do Racionais estar no disco pra... Né, pra... Sei lá, pra manter isso. Mesmo estando solo, a gente ainda tá junto. Sacou? E aí, no disco deles também eu faço. No disco do Brau, eu canto com ele. No disco do Ice Blue, eu canto com ele. No disco com ele, eu vou cantar. E todos os três estão no meu também. Então, a minha vitória é a nossa. Tu disse que no rap, a pessoa que canta tem o texto. O texto é dela. É a composição, sim. Exato. Sempre. Geralmente. 99%. No momento que tu os convidaste, convidaste teus parceiros... Eles escrevem. Eles escrevem. E aí, tem algum tipo de acerto ou não? O que eles trazem, tá aceito normalmente? Não, é avaliado, é lógico. A gente estuda antes, né? É estudado. Fala, não, é legal. Ah, não é. Não, tá bom. Pô, esse som é bom. Vamos colocar. Que nem, por exemplo, que o Brau canta, a música era do disco dele. Ah. Aí ele cedeu, entendeu? Ele falou assim, ó, tem esse som aqui, o que você acha? A gente já cantava ela no Racionais. Só que era do disco dele que tá por vir aí. Aí ele... Eu falei, pô, é essa mesmo? Tem certeza? Ele falou, não, pode pá. Leva pra você. Pode. E como é que... Aí eu só fiz a minha parte, a música já tava pronta. Ah. Aí o produtor abriu um espaço na música, eu fiz a parte, coloquei dentro da música, coloquei no disco. Entendeu? E como é que funciona nos Racionais? Como é que vocês decidem o que vai entrar, qual é a composição, de quem? A mesma. A gente produz separado. Na hora que vai pro estúdio, sempre tem aquela reunião. Geralmente a gente faz a reunião no estúdio. Onde eu tô produzindo, os caras vêm no... Aí eu... Onde o Brau tá produzindo, eu vou lá. Onde o Blue tá produzindo, a gente vai e ouve o que tá, mostra. Ou então no hotel, quando a gente tá no show, assim, né? No hotel, no dia do show, eu falo, ó, o que eu tô fazendo. Mostra pra todo mundo. Aí, por exemplo, o Brau falou assim, pô, eu quero fazer um rap aí. Eu quero participar desse som. Do que eu tô fazendo. Ou então o Brau me mostra um... Ó, 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 que eu fiz ontem. Na hora que eu produzi. Aí eu... É na hora, inspiração. Fala assim, ó, esse aí eu quero fazer. Ou então, o KLD fala assim, ó, o que eu fiz pra vocês. Aí, pra você e pro Brau cantar. Aí, eu e o Brau... Olha um pouco, vamos ver qual que é. Às vezes não bate, mas às vezes você leva pra ouvir em casa. Fala assim, vai cantar eu, o Brau e o Blue. Ou só o Brau e o Blue. A gente decide e é natural já.